Música Nesta quarta-feira há neve acima dos mil metros, há temperaturas a descer e arrefecimento noturno e prepara-se também durante a tarde para períodos de chuva no norte e na região de Lisboa. Hoje há máximas de 12 graus no Porto, um dia com formação de geada no interior, há rajadas de vento que podem chegar aos 60 km por hora. 13 graus de máxima para Lisboa, mais a sul faro com 14. Na Madeira um dia de muitas nuvens, períodos de chuva a partir da tarde também, no Funchal 16 graus para hoje, nos Açores 12 graus de máxima em Ponta Delgada, as temperaturas estão a descer e há a possibilidade de água seres fracos no final da tarde.